Fala galera, beleza? Hoje eu vou continuar porque o único hack que faltou é o hack de aim. Vou mostrar agora de uma vez pra analisar o vídeo. Depois eu vou fazer esse gameplay aí. Mas primeiro vocês são no Terra de Rock. Normal, tá? Mas vocês já sabem, já é muito fácil. Qualquer coisa é só me avisar que eu miro, são no Terra de Rock. O que é isso aqui? Já vamos. Espera um pouquinho. Ah, que de aim, ó, que legal. Que aim, teixo? Caraca. Viu o hack de aim? Ai. Nossa, Sonic Red. Viu que hack legal? Acho que pode chamar o hack de aim, se eu não me engano. Deixa o saco lá. Isso, então. Mix. Sonic. S1. Eu baixei esse hack de aim, mas tá no Sonic Retro. Mano, ninguém ensinou não, porque é muito fácil. E o hack de aim. Tem hack de aim pink também, né? Deixa eu ver, então. Deixa eu ver, então. Não tá. Vamos baixar então o hack de aim, é pink, sei lá o que. Tá bom? Retro hack. E aí, gente. Jim. Jim. Deixa eu ver o Sonic aqui, se não, ele entrou o Sonic Rock Eu queria pink, né? Já baixamos esse ou não? Já baixamos O que eu queria era pincel, o que? Tá no Sonic 2 O Sonic Red Rock, gente, normal, né? Vou achar o normal, tá? Vou fazer o gameplay depois O Sonic Red Rock não tem Grand City E também não tem muita coisa assim, não tem falas, entendeu? O Sonic Red Rock, só o Sonic Advance começou a ter falas Então, hein? Só vou ver o que é o seu Então, aqui é legal Se eu ver se eu não tenho nem grupo Baby só ninguém não tem graça não o que é isso também não tem graça uma vez cliquei em alguma coisa e deu certo vamos voltar aí Sonic Hacks vamos ver se é assim vou clicar aqui em Sonic Terra Jog 2 e Pink achei bem aqui peraí Pink é rosa vocês vão aqui e jogam pra quem for menino fazendo download e aí vai que abrir o que que não é PK né o download que é pra jogar no Mega Drive que é no emulador e é só isso mesmo e é Zickler acho que só vou achando só isso só né Pink só de gente Zip eu vou ensinar em outro vídeo como instalar Sonic Terra Jog e mesmo sem hack peraí pouquinho antes da gente instalar hack tem um hack bem top da M do Sonic Terra Jog 3 eu amei os hacks são hacks bem legais não é Sonic 3 vambora também o problema é que os hacks podiam ser em Sonic 3 eu gostei mais do Sonic 3 ainda o do Sonic Nucos que é a resposta tá eu li Sonic 3 não é que os não 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 se você já é Sonic Retro Sonic Retro torcendo isso Sonic 3 Delta tá maluco então deixa eu ver não 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 ai aqui que a gente vê os hacks são Sonic 3 6E legal hein hack vamos aqui vamos aqui espero que não seja rá né que é aquilo rá é muito chato os arcanos podia ser tudo zíper ou isso que o rá é bobeira ah já vi isso da onde tá esse vídeo já tava começando a ficar cansado vamos acabar logo esse vídeo vamos finalizar esse vídeo vamos load game 3M e pink só em 3 viu ok como assim ah não tá de sacanagem nem errar tá de sacanagem do zip ah não ah não peraí talvez talvez aconteça esse problema acho que agora vai acho que agora vai 3M 3M já ensinei já ensinei extrair 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 e fácilmente extraiu a gente vai alisar ah não, faltou o pink tô meio doida na cabeça aqui é o Sonic 3, 6, 6 aqui mudou só com a M só que é só o hack é esse será que ele é o pink? deixa eu ver zip tudo tranquilo pra finalizar é mesmo, tá finalizar mesmo a gente vem gravando é, tá gravando não, o Shadow não que é, ah não, tem que ter não, eu vacilo cara aí pink, que eu não olho direito esse que é o hack esse que é o hack é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, comentem, cliquem no joinha deixem seus likes e vocês vão gostar desse vídeo até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí